Abertura E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Agora é tempo favorável Divino dom Da providência Para curar o mundo Enferno Com o remédio A penitência Da salvação Refugio dia Na luz de Cristo A fulgura O coração Que eu mal feri A abstinência Vem curar Em corpo e alma A abstinência Deus ajuda e nos aguarda Por tal passagem Poderemos A Páscoa Eterna Enfim Chega Todo o universo Vos adorir Trindade Santa Assumo Bem Novos Por graça Entoaremos Um canto novo A vós Amém 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 O Senhor Convocou o céu E a terra Para fazer o julgamento Do seu povo Quantas vezes o tentaram no deserto E provocaram o seu furor na solidão Eles tentavam o Senhor Sempre de novo Irritavam o Deus Santo de Israel Não se lembravam do poder de sua mão Nem no dia em que os livrou do opressor Quando fez tantos milagres no Egito Seus prodígios no lugar chamado Tanis Em sangue fez mudarem os seus rios Para que deles não pudessem mais beber Mandou-lhes moscas com o fim de devorados E também rãs que infestaram toda a terra Pagas vorazes Pagas vorazes devoraram suas colheitas E gafanhotos o produto de seus campos Arrasou as suas linhas com granizo E com geada destruiu suas figueiras A saraiva acabou com o seu gado E a peste exterminou o seu rebanho Descarregou todo o ator de sua ira A angústia e o terror em cima deles Com multidões de mensageiros da desgraça Deu livre curso a vazão de seu furor Da morte não poupou as suas almas E a peste entregou as suas vidas Feriu os primogênitos do Egito As primícias dos varões de suas tendas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor convocou o céu e a terra Para fazer o julgamento do seu povo Invoca-me no dia da angústia E então haverei de te livrar Pensa em seu povo eleito como ovelhas Conduziu-os com alvebanho no deserto Ele os guiou com segurança e sem temor Mas encobriu seus inimigos com o mar Conduziu-os para a terra prometida Para o monte que seu braço conquistou Expulsou diante deles outros povos E repartiu-lhes suas terras como herança Nas tendas de outros povos fez morar Todas as tribos e as famílias de Israel Mesmo assim eles tentaram o Altíssimo Recusando-se a guardar os seus preceitos Como seus pais se transviaram e o trairão Como um arco enganador que volta atrás Irritaram-no com seus lugares altos Provocaram-lhe o ciúme com seus hinos Deus ouviu e enfureceu-se contra eles E repeliu-os com violência a Israel Abandonou o tabernáculo discípulo E a tenda em que morava em meio aos homens Entregou-o a sua arca ao cativeiro E as mãos do inimigo a sua glória Fez perecer seu povo eleito pela espada E contra sua herança enfureceu-se O fogo devorou seus filhos jovens As suas virgens não puderam mais casar Seus sacerdotes pereceram pela espada Suas viúvas não puderam mais chorar Glória ao Pai Invoca-me no dia da angústia E então haverei de te livrar O sacrifício de louvor É o que me honra Mas o Senhor se despertou como de um sono Com um guerreiro Com um guerreiro dominado pelo vinho Feriu seus inimigos pelas costas E entregou-os a vergonha sempre eterna Rejeitou então a tenda de José E a tribo de Efraim não escolheu Preferiu, porém, a tribo de Judá E o monte de Sião que sempre amou E construiu seu santuário como um céu Como a terra que vivou eternamente A Davi, seu servidor, ele escolheu E tirou-o do aprisco das ovelhas Ovelhas e cordeiros fez deixar Para seu povo de Jacob pastorear E a Israel que escolheu E a Israel que escolheu por sua herança Com reto coração apacentou E com mão habilidosa os conduziu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O sacrifício de louvor É o que me honra Quem pratica a verdade se põe junto à luz E suas obras de Filho de Deus se revelam Do Livro dos Números Naqueles dias Toda a comunidade dos filhos de Israel Chegou ao deserto de Sim No primeiro mês E o povo permaneceu em Cádiz Ali morreu Maria E ali mesmo foi sepultada Como não havia água para o povo Esse juntou-se contra Moisés e Arão E levantando-se em Motim Disseram Antes tivéssemos morrido Quando morreram nossos irmãos Diante do Senhor Para que trouxestes a comunidade do Senhor A este deserto A fim de que morrêssemos Nós e nossos animais Por que nos fizestes sair do Egito E nos trouxestes a este lugar detestável Em que não se pode semear E que não produz figueiras Nem vinhas Nem romanzeiras E além disso Não tem água para beber Deixando a comunidade Moisés e Arão foram até a entrada Da tenda da reunião E prostraram-se com a face em terra E a glória do Senhor Apareceu sobre eles O Senhor falou então a Moisés Dizendo Toma a tua vara e reúne o povo Tu e teu irmão Arão Na presença deles Ordenai a pedra E ela dará água Quando fizeres sair água da pedra Dá de beber a comunidade E aos seus animais Moisés tomou então a vara Que estava diante do Senhor Como lhe for ordenado Depois Moisés e Arão Reuniram a assembleia Diante do rochedo E Moisés lhes disse Ouvi rebeldes Poderemos acaso Fazer sair água Desta pedra Para vós E levantando a mão Moisés feriu duas vezes A rocha com a vara E jorrou água Em abundância De modo que o povo E os animais Puderam beber Então o Senhor O Senhor disse A Moisés e Arão Visto que não Acreditastes em mim Para manifestar A minha santidade Aos olhos dos filhos De Israel Não introduzireis Este povo Na terra Que lhe vou dar Estas são as águas De Meriba Onde os filhos De Israel Disputaram Contra o Senhor E ele lhes manifestou A sua santidade Os filhos de Israel Partiram do Monte Or Pelo caminho Que leva ao Mar Vermelho Para contornarem O país de Edom Durante a viagem O povo começou A impacientar-se E se pôs a falar Contra Deus E contra Moisés Dizendo Por que nos fizeste Sair do Egito Para morrermos No deserto? Não há pão Falta água E já estamos Conojo Desse alimento Miserável Então o Senhor Mandou contra o povo Serpentes venenosas Que os mordiam E morreu muita gente Em Israel O povo foi ter Com Moisés E disse Pecamos Falando contra o Senhor E contra ti Roca ao Senhor Que afaste de nós As serpentes Moisés intercedeu Pelo povo E o Senhor Respondeu Faz uma serpente Abrasadora E coloca-a Como sinal Sobre uma haste Aquele que for mordido E olhar para ela Viverá Moisés fez Pois Uma serpente De bronze E colocou-a Como sinal Sobre uma haste Quando alguém Era mordido Por uma serpente E olhava Para a serpente De bronze Ficava curado Como Moisés Ergueu na haste Ergueu na haste Deus Deus enviou Seu Filho Da constituição pastoral Gaudium et spes Sobre a igreja Sobre a igreja no mundo Os indivíduos Os indivíduos e os grupos Consideram somente Seus próprios interesses E não E não Dos outros Por esse motivo O mundo Deixa de ser o lugar Da verdadeira fraternidade Enquanto o aumento Do poder da humanidade Ameaça destruir O próprio gênero humano Se alguém Pergunta Como pode ser vencida Essa miserável situação Os cristãos afirmam Que todas as atividades Humanas Cotidianamente Postas em perigo Pelo orgulho do homem E o amor Desordenado De si mesmo Precisam ser purificadas E levadas A perfeição Por meio da cruz E ressurreição De Cristo Redimido por Cristo E tornado nova criatura No Espírito Santo O homem pode E deve amar As coisas criadas Pelo próprio Deus Com efeito Recebe as de Deus Olha-as E respeita-as Como dons vindos Das mãos de Deus Agradecendo por elas Ao divino benfeitor E usando e fluindo Das criaturas Em espírito De pobreza E liberdade É introduzido Na verdadeira posse Do mundo Como se nada Tivesse e possuísse Tudo é vosso Mas vós sois de Cristo E Cristo é de Deus O verbo de Deus Por quem todas as coisas Foram feitas Que se encarnou E veio habitar Na terra dos homens Entrou como um homem perfeito Na história do mundo Assumindo-a E recapitulando-a em si Ele nos revela Que Deus é amor E ao mesmo tempo Nos ensina Que a lei fundamental Da perfeição humana E portanto Da transformação do mundo É o novo mandamento do amor Aos que acreditam Aos que acreditam No amor de Deus Ele dá a certeza De que o caminho do amor Está aberto A todos os homens E não é inútil O esforço Para instaurar Uma fraternidade universal Adverte-nos também Que esta caridade Não deve ser praticada Somente nas grandes ocasiões Mas, antes de tudo Nas circunstâncias ordinárias da vida Sofrendo a morte Por todos nós pecadores Ele nos ensina Com seu exemplo Que devemos também carregar A cruz que a carne E o mundo impõe Sobre os ombros Que procuram a paz E a justiça Constituído o Senhor Por sua ressurreição Cristo A quem foi dado Todo o poder No céu e na terra Age nos corações Os homens Pelo poder De seu Espírito Não somente Suscita o desejo Do mundo futuro Mas anima Purifica e fortalece Por esse desejo Os propósitos generosos Com que a família humana Procura melhorar Suas condições de vida E submeter Para este fim A terra inteira São diversos Porém Os dons do Espírito Enquanto chama Alguns para Testemunharem Apertamente O desejo Da morada celeste E conservarem Vivo esse testemunho Na família humana Chama outros Para se dedicarem Ao serviço terrestre Dos homens E prepararem Com esse ministério A matéria Do reino Dos céus A todos Porém Liberta Para que Renunciando Ao egoísmo E empregando Todas as energias Terrenas Em prol Da vida humana Se lancem Decididamente Para as realidades Futuras Quando a própria Humanidade Se tornará Uma ferenda Agradável A Deus Cristo por todos Morreu Para que Aqueles que vivam Não vivam Mais para si Mas vivam sim Para aquele Que por eles Morreu E ressurgiu Dentre os mortos Foi entregue Por nossos pecados Ressurgiu Ressurgiu Para justificar-nos Para que Aqueles que vivem Não vivam Mais para si Mas vivam sim Para aquele Que por eles Morreu E ressurgiu E ressurgiu E ressurgiu Dentre os mortos Oremos Ó Deus Na vossa misericórdia Dirigi os nossos Corações Pois sem vosso Auxílio Não vos podemos Agradar Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém